Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de Radiônica à Distância. Nessa aula, nós vamos abordar uma das ferramentas mais interessantes para se utilizar em conjunto com a Radiônica Clássica, que são os programas geradores de frequência. É um recurso que nós temos na Oram já faz bastante tempo e muitas pessoas, às vezes, não sabem bem como utilizar. Então, eu vou te dar aqui todas as dicas, manhas e macetes. A primeira coisa que nós devemos entender. Como nós aprendemos nas aulas anteriores, instrumentos de Radiônica trabalham com índices. Índices são diferentes de frequências. Índices estão muito além das frequências. Índices são chaves de programação, são formas de codificação do campo energético, são bioinformações. Então, a Radiônica, preponderantemente, trabalha com os índices. Mas, a utilização das frequências em conjunto com os índices, forma aí um par de trabalho realmente muito bacana. Como que nós utilizamos isto na Oram? Para esse gênero de trabalho, na prática, além do instrumento, nós precisaremos do cabo especial de conexão com o computador. Então, pode ser tanto o modelo básico quanto o plus, você recebe esse cabo. E nós utilizaremos um software gerador de frequência. Existem vários que você pode optar. Muitos deles gratuitos. Um que eu recomendo muito é o NCH Toner. Ele pode ser encontrado para o computador, como esse que eu tenho aqui. Pode ser encontrado para smartphones, pode ser utilizado em tablets. Ele é um sistema muito flexível. Existe versão gratuita dele e existe versão paga para smartphones. E, de todas as formas, ele tem realmente bastante ferramentas e com uma vantagem. Mesmo a versão paga dele é muito barata. Nós estamos agora em 2019, está cerca de R$ 3,00 a versão paga para smartphone. Então, realmente é muito barato. E como nós utilizamos este programa? Tudo normal aqui a parte da radiônica. O testemunho vai estar exatamente no poço, onde deve estar. O instrumento é conectado com o cabo de conexão ao computador. O instrumento está ligado normalmente. E agora eu vou regular o programa. E eu vou agora gravar a tela para você ver como é. Então, aqui nós estamos gravando aqui a tela. Podemos ver que eu já deixei configurado aqui um tratamento. Então, já é um tratamento com quatro frequências já estabelecidas para um determinado problema. Se você quiser adicionar, retirar, vamos pegar e limpar aqui, por exemplo. Então, ele vai mostrar aqui uma frequência. Ele sempre entra em 440. Eu quero trabalhar, por exemplo, com 12 Hz. Eu clico duas vezes, coloco 12 Hz. Preciso adicionar alguma frequência? Só adicionar. Coloco aqui o que eu quero trabalhar. 36 Hz. E assim sucessivamente. Então, eu posso adicionar quantas frequências eu quiser. E ele aguenta bem o programa, viu? Então, você pode colocar basicamente qualquer frequência aqui que você quiser, que você vê que ele assume rapidamente. Então, aqui eu estou configurando essas frequências. Uma vez que eu já determinei quais serão utilizadas no tratamento, então eu posso utilizar as frequências de HIFE, de Uda Clark e outras tabelas que existem. Configurei, basta eu vir aqui no Play e ligar. E nós podemos ver que a barra, ela começa a ficar ativa. E nesse mesmo instante, o tratamento já está sendo emitido aqui para dentro do instrumento. O que falta eu fazer agora? Ligar a chave de emissão. Para que o meu testemunho receba aquela informação. Então, é uma ferramenta fantástica que amplia muito a possibilidade de utilização da radiúnica. Mas outras ferramentas que nós temos aqui, eu posso pegar, por exemplo, eu quero trabalhar uma frequência muito específica. Eu já tenho ela aqui guardada. Então, eu venho aqui, abri, e eu quero trabalhar uma frequência contra fadiga, contra desânimo. Eu tenho aqui já no meu banquinho de dados, coloco aqui. Pronto, iniciando, já ligo a chave de emissão. Está pronto. Está sendo emitido. Outras ferramentas que eu tenho com o uso desse software, eu posso trabalhar muito ruído branco, por exemplo, que é algo que se usa tanto em radiúnica como onda portadora, eu já tenho aqui um íconezinho para ruído branco. Uma vez que eu dou o play, começa a ser reproduzido. Eu ligo a chave de emissão para enviar para o testemunho. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta muito simples, muito fácil de ser utilizada e que aumenta muito os recursos da radiúnica. Ah, sim. Posso gravar essas informações em um CDR? Sim. Você coloca o CDR aqui no local dele. Você configura as frequências que você quer utilizar. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, com 12 Hz. Quero trabalhar também com 25 Hz. Faço a lista das frequências que eu vou utilizar, me baseando no sistema RAIF, ou da Clark, ou algum outro. Sou fédio, né? E tem outros ainda. E a partir disso, uma vez que eu tenho tudo configurado, eu ligo a chave de emissão. Eu ligo a emissão do programa e ligo a chave de emissão para gravar no CDR. Os mesmos 30 segundos. Nós podemos gravar até 12 informações diferentes em cada CDR. Então, é isso, pessoal. Boas práticas. Espero que essa ferramenta não só amplie muito o seu conhecimento, mas também o ajude a ajudar muitas pessoas com a sua hora. Então, até a próxima aula.